Olá! Pró Maria, mais uma vez aqui com vocês, mais um momento de conhecimento, mais um momento, né, de compartilhamento aí de saberes entre a Pró Maria e esse terceiro ano que mora aqui no coraçãozinho dela. Coraçãozão, né? Afinal de contas, pra caber todo mundo, a Pró tem que ter um coração enorme. E aí já se organizaram direitinho, já tomaram aquela água, deram aquela descansadinha, porque agora teremos mais um momento de conhecimento. Nossa aula de número 160, quase não sai o 160 da Pró. E olha o tema da nossa aula de hoje. A arte pode fazer a gente se sentir bem. Aula 160, área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, pra Maria, mais uma vez aqui com vocês, terceiro ano, que a Pró ama tanto. Bom, mas se a Pró tá falando de arte, tá falando que você pode se sentir bem aí com a arte e traz essa imagem aí, né? Bom, essas pessoas aí, elas são o quê? Olha só, olha direitinho aí. São palhaços, isso mesmo. Pois é, e na nossa aula de hoje vamos falar aí, né, sobre essa arte, né, arte circense, né, tão maravilhosa, a Pró gosta bastante, inclusive, né, vamos lá. O que será que a gente vai aprender hoje, né, sobre uma coisa tão mágica, né, porque o circo é mágico, né, vamos lá? Bom, você gosta de teatro? Gosta? Já foi em um teatro? Já teve teatro aí, alguma peça teatral na sua escola? E de circo? Você já foi, olha, a Pró já foi em vários circos, na verdade, né? Já foi em circo, assim, bem glamuroso, e já foi naqueles circos, que é o que eu mais gosto, na verdade, os mais simples, né, são bem mais engraçados, os palhaços, eles são bem mais engraçados. Eu já fui em circo, sim, já fui em teatro. E você? O que você acha, né, que o circo e o teatro, eles têm em comum? O que é que você acha? Né, porque são situações, será que são diferentes? Locais diferentes? E será que existe aí alguma semelhança entre eles? Você consegue imaginar aí alguma semelhança entre essas duas coisas? Existe uma semelhança entre quem trabalha no circo e quem trabalha no teatro? Para você, existe a semelhança ou para você são coisas completamente diferentes? Eu acho que tem uma semelhançazinha aí, tá? Bom, como você acha que um artista, né, pode fazer o público de um espetáculo rir? No teatro, existem artistas que podem fazer aí o público de um espetáculo rir? Ou só um palhaço pode fazer o público sorrir? Ou o espetáculo tem que ser sempre uma coisa muito séria? No circo, né? O palhaço, ele tem que estar no circo, ele não pode estar no teatro? São coisas que não podem se misturar nunca? É isso que você acha? Eu acho que essas coisas, elas combinam, sim. Olha, no nosso palhaço, juntinho, né? Imagine só, juntinho, bem misturado ali. Pois é, o teatro, ele pode trazer aí a comédia, a irreverência, né, de um palhaço, assim como, né, o palhaço que está lá no circo, ele não deixa de ser o quê? Um artista, ele é um artista, e um artista muito valioso e importante, né? Então a gente precisa pensar da seguinte maneira, a arte, ela não está apenas no museu. Artista não é só aquele que está na TV, tá? Então, tecnicamente eu sou artista, né, gente? Já que eu estou na TV, tecnicamente sim. Artista não é só, né, o ator, né, do filme, a atriz, né? Artista é aquele que faz arte, né? E o palhaço, ele produz arte. Então, o seu responsável aí, né, faz crochê, artesão, trabalha aí com arte também, pinta alguma coisa. Então a gente precisa, né, repensar dentro da nossa cabecinha aí esse significado de artista de arte, né? Então vamos lá. A Pró trouxe aqui, né, um vídeo para vocês sobre qual seria a verdadeira função aí do palhaço, né? Qual seria aí essa verdadeira função. Você sabe qual seria essa verdadeira função do palhaço? É apenas sorrir, tem mais alguma coisa? Vamos descobrir juntinhos, né? Vamos lá? Valeu, é isso aí. Então vamos para a primeira aula, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, 5, parte 6, parte 7, opa! Nessa primeira aula vamos entender qual é a verdadeira função do palhaço. Alô, cadê minha caneta? Tá aqui. Desculpa. Bom, pessoal, a função do palhaço, antes de qualquer outra coisa é revelar tudo aquilo que é humano. Ah, que legal! Como assim, pinguinho? Pera aí que eu vou explicar para vocês. Gente, todo mundo aí no planeta fica aí postando foto, postando selfie, colocando photoshop, querendo ser bonito, querendo ser forte, querendo ser alto, querendo ser lindo, querendo ser maravilhoso. Desculpa, produção, me empolguei. Né? Querendo esconder as suas vergonhas, os seus fracassos, os seus medos, as suas dores, os seus defeitos e as suas dificuldades. Pois o palhaço tem a função de revelar tudo isso. Pra quê? Pra que a gente possa, através da figura do palhaço, rir, sorrir e se identificar pra então o público pensar assim, opa, ó, que coisa boa, não sou só eu que caio no chão, não sou só eu que me atrapalho, não sou só eu que deixo te pagar uma conta, não sou só eu que tenho vergonha da minha barriguinha, né? É verdade! Então essa é a primeira função do palhaço, tá bom? Qual é a segunda função do palhaço, gente? Qual é? 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 Vamos entender? A segunda função do palhaço é servir. Exatamente! O palhaço tem que estar pronto para servir a plateia. Por isso, vai aqui uma dica muito importante. Presta atenção, te liga, bico de luz. Regra básica do humor. Aliás, o humor vem de humus. Antigamente, dois mil anos antes de Cristo, olha que chique, palhaço também é sabedoria. Os primeiros médicos do mundo acreditavam que o ser humano possuía quatro líquas, chamavam isso de humus. Humus! Um responsável pela alegria, outro pela tristeza, outro pela depressão e assim por diante. Vou deixar aqui no link deste vídeo um textinho para você entender melhor isso. Então, o humor está relacionado à saúde física, mental e espiritual do ser humano. Quando nós falamos em servir, significa que você jamais, como palhaço, deve fazer aquele tipo de coisa de, tipo assim, está ali diante da plateia e daqui a pouco fala olha ali a cabeça, que legal, olha aquela cabecinha, parece uma lua cheia. Não, 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 não. Não, Deus, por favor, não! Não! Gente, a plateia veio para se divertir e não para sofrer bullying ou ser, o público chamar atenção, chamar a atenção do público para essa pessoa que é uma plateia e a gente constranger essa pessoa. O riso, esse servir é você oferecer aquilo que você tem, né, que é uma coisa assim, a sua careca, oferecer os seus defeitos para que a plateia perceba que você tá de boa com isso, que você pode brincar com seus defeitos e mesmo assim ser bonitão, assim, opa, opa, opa. E eu, entendeu? E aí o público vai rir de alívio e vai dizer assim, ai meu Deus, coisa boa, né, não sou só eu que sou careca, não sou só eu que sou gordinho, não sou só eu que sou traído, né, isso, isto é a função do palhaço, servir, por isso, que a palhaçaria é terapêutica. Já dizia nosso querido Pet Adas, o riso não cura, mas é um excelente remédio. Gostou? Bom, bom, vamos passear a folha. Géber, continuando. Bom, outra coisa importante que nós precisamos entender. Palhaço, palhaça, é uma profissão como qualquer outra, então exige aprendizado, técnica, conhecimento. Você está querendo oferecer para o público aquilo que é de mais sagrado, de mais bonito na humanidade, que é a alegria, a felicidade. Então não basta querer. Você que quer ser voluntário, quer ser palhaço profissional, você primeiro precisa de uma formação. Já imaginou a pessoa dizer assim, ai, eu quero ser médico e sair costurando as pessoas por aí? Vai dar ruim. Então, seja palhaço, mas não seja bobo. Próxima coisa que a gente vai entender. Palhaço não é vestir uma roupa apenas e se achar, ai, agora eu estou com uma roupa, eu estou com um nariz, eu sou engraçado, né? Vou dar um exemplo agora. Vou me virar de costas e então vou tirar o meu nariz e vou continuar trabalhando como palhaço. E aí vocês vão me dizer, ele está palhaço, não está palhaço, é palhaço, não é palhaço. Vai ficar por conta de vocês isso, tá bom? Pera aí que eu já volto. Pera aí que eu vou tirar o meu nariz. Viram, pessoal? Então, na verdade, a palhaçaria é uma técnica. Ui, estou até sem ar. Existem palhaços que usam o nariz vermelho, palhaços que não usam. Mas, para a gente realmente ser palhaço, a gente precisa ter técnica e conhecimento e estar pronto para entregar para o público tudo aquilo que a gente esconde. Por isso, a gente deve fazer uma boa formação, entrar em paz com tudo aquilo que ainda nos atrapalha, nos incomoda. A gente tem que equalizar o nosso i de ego e superego para que a gente possa levar para o público a liberdade, a nossa melhor versão e também os nossos defeitos. E assim passar a grande mensagem que o palhaço precisa passar para a humanidade. Somos todos errantes neste planeta. Ainda assim, todos nós merecemos e devemos ser felizes. Gostou desse vídeo? Então, deixe aqui nos comentários para a gente as suas dúvidas, aquilo que você acha. Se inscreve no canal e deixe aquele like maroto para a gente e compartilhe os nossos vídeos para outras pessoas para que a gente continue postando materiais como esse. No próximo vídeo, eu vou contar para vocês quais as primeiras técnicas que a gente oferece para os nossos alunos aqui na escola. Então, bora lá para o próximo vídeo. E aí, na verdade, todo mundo acha que é qual a verdadeira função do palhaço. Ah, não, é só fazer rir. E aí a Pró procurou cuidadosamente esse vídeo, que na verdade mostra para vocês o seguinte. Ser palhaço é uma profissão. E aí ele deixa bem claro que, assim como todas as outras, para ser palhaço você precisa fazer o quê? Estudar. Então, imagine só. Ele vai falando aí. Ele é professor de um curso, na verdade, para ser palhaço. E aí ele vai comentando, durante o vídeo dele, qual é a verdadeira função do palhaço. O que não cabe a um palhaço. Ah, o bullying não é legal. O palhaço está ali para divertir, que ele precisa de uma técnica, que não é só colocar aquele narizinho vermelho ali. Não é isso? E aí ele vai falando do que é ser palhaço. Por que a Pró trouxe esse material para vocês? E aí, se vocês entenderem o seguinte, que ser palhaço não é só você fazer rir. Inclusive, a palavra, ah, a Flora é palhaço. Ah, porque faz brincadeira e tal. Esse, essa palavrinha aí, palhaço, quando a gente fala, ah, a Flora é palhaço. Ah, você é palhaço. Que a gente, inclusive, usa também essa outra expressão, você é palhaço. Não condiz, na verdade, com a profissão, com a arte de ser palhaço. O ser palhaço, a pessoa, ser palhaço mesmo, a profissão, requer muito cuidado, requer muita atenção, porque são artistas. E por serem artistas, precisam serem o quê? Ser o quê? Valorizados. Você conhece algum palhaço? Já assistiu algum espetáculo? Já viu um binde pertinho? Hum, já pensou aí, né? Inclusive, em ser palhaço? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem, tá? Bom, essa imagem é um espetáculo circense, certo? Inclusive, essas pessoas, elas estão em um circo. Bom, mas será que é o único lugar onde essas pessoas podem se apresentar? Será que dá risada também, nos ajuda, nos sentimos melhor, isso faria bem à saúde? Bom, agora essa resposta ficou bem fácil de vocês responderem, inclusive porque o vídeo, lá no vídeo, ele fala sobre isso. Ele fala que o riso, ele é o quê? Terapêutico, ou seja, uma coisa que é terapêutica, ela faz, né? Muito bem ao quê? A nossa saúde, ou seja, rir, sim, né? Dar risadas, boas risadas, nos ajuda a nos sentirmos melhor. Bom, vamos imaginar aqui, né? Um dia de aula, aí você tá indo, você tá assim naquele dia que você não tava muito legal, você acordou e tal, tá meio assim. E aí você chega na sala de aula e a sua professora brinca com você e te faz sorrir. À medida que você vai sorrindo, você vai se sentindo um pouco mais leve, né? Você já viu alguém sorrindo e ainda assim continuar bravo? É difícil, né? Então a risada nos faz o quê? Olha, ela traz aquela sensação, como eu estou me sentindo melhor. E se a gente começa, a gente tira essa raiva de dentro da gente, que a gente tira essa tristeza, obviamente que isso vai fazer bem a nossa saúde. Até porque ficar zangado, ficar triste, isso obviamente não faz bem a nossa saúde. Então vamos providenciar e dar boas gargalhadas. Então por isso que a Pro, né? Procura sempre assistir filmes que deixem ela bastante feliz, certo? Estar com pessoas que me deixem bem feliz também. E porque isso faz muito bem a nossa saúde. Bom, como você acha que se sentiria se chegasse triste ou mal-humorado a este espetáculo aí? Bom, imagine só, você está lá zangado, aquele dia que você acordou e não está legal. E aí você está mal-humorado, está zangado por alguma coisa, não conseguiu realizar alguma coisa que você estava desejando. E aí você vai para o espetáculo circense, você vai para o espetáculo com palhaços. E aí se você chega lá triste e mal-humorado, como é que você vai se sentir? Será que aquele espetáculo vai ter a mesma significação? Vai ser tão importante para você como se você já chegasse feliz? Mas quando a gente chega triste, será que no meio ali a gente pode mudar e ficar feliz também? E aí, o que é que você tem a me dizer sobre isso? Bom, as imagens dessas páginas, né? Que a Pro passou agora, são cenas do espetáculo Brincadeiras de Circo, do grupo Circo Teatro, né? Artitude de Brasília. Os artistas da trupe gostam tanto de circo que transformaram o palco em um picadeiro. Ou seja, eles se apresentaram em um lugar que não é um circo. Se você reparar essa imagem aqui, olha, é uma quadra. Inclusive, tem até o cesto do basquete aqui, está vendo? E eles se apresentam aí em locais, gente, que não é um circo, que não são circos. Então, isso para mostrar para vocês o seguinte, que essa trupe aí desse espetáculo Brincadeiras de Circo, que esses artistas, eles se apresentam em outros locais, porque o palhaço pode levar com ele toda a alegria. Ele não precisa estar preso ali no circo. Ele pode se apresentar em um teatro, como a Pro perguntou lá no início. Ele pode se apresentar em uma escola. E aí vai a pergunta aqui da Pro para vocês. A Pro trouxe essa imagem, falou sobre isso. Mas eu quero saber de vocês, né? Vocês já viram aí palhaços se apresentando em outros locais que não sejam um circo? Me digam aí. Já? Sim ou não? Um outro detalhe, tá? Aprendemos aqui hoje que o palhaço, ele precisa estudar para ser palhaço. Mas o fato dele estudar para ser palhaço já garante a ele que ele vai ser divertido e engraçado? Não, ele precisa também ter esse desejo. Porque imagine só um palhaço aí mal-humorado, muito estranho, né? Bom, em Brincadeiras de Circo, os irmãos Ancomácio e Rui Berdan, saúde, dão vida aos palhaços, racuacuá e chuaubraubrau, né? Eles tocam, cantam e divertem o público ao lado dos palhaços. Mandioca frita, tapioca e espiga de milho. Gente, eu suspeito que esses palhaços aí sejam do Nordeste, né? Porque, pô, um palhaço com o nome de mandioca frita, o outro com o nome de tapioca e o outro espiga de milho. Bom, eles também se apresentam aí em outros locais que não são o quê? Que não são o circo propriamente dito, tá? Bom, olha só essa imagem aqui, né? Bom, é um local bem diferente de um circo esse daí, não é não? Olha só direitinho aqui, é um hospital, pois é. Então, os palhaços, né, eles não se apresentam exclusivamente no circo. A própria trouxe aqui o exemplo do teatro, né, de uma quadra de esporte, de escolas que eles visitam. E aí a própria trouxe agora um hospital inusitado, né? Mas a gente vai voltar no vídeo lá, quando, né, o professor da escola lá de palhaços, ele diz, o riso, ele é terapêutico, ele ajuda hoje a nossa saúde, ó, que bacana. Então, olha, as palhaças, né, que você viu na imagem da página anterior, fazem parte da Associação Doutores da Alegria, que utiliza aí a arte do palhaço para qualificar relações humanas em hospitais, com as crianças que estão internadas, seus familiares e as equipes de saúde. O hospital, né, é um local que a gente não quer ir, na verdade, né? A gente precisa ir ao hospital porque está doendo alguma coisa, porque a gente não está se sentindo bem, e a gente já não vai lá tão feliz assim para o hospital. Agora, imagine aquelas crianças, adultos, que precisam ficar no hospital, em hospitais aí por dias, né? E aí, essas palhaças, né, que a gente está vendo aqui nessa imagem, na imagem que passou, elas fazem parte da Associação Doutores da Alegria, que são palhaços aí que se apresentam aonde, olha, em hospitais. Obviamente, obedecendo todo o protocolo de segurança, né, com autorização do hospital para o quê? Se apresentarem para essas crianças, para os familiares e também para as pessoas que trabalham aí no hospital. Os palhaços, né, do Doutores da Alegria, são atores profissionais, treinados para resgatar o lado saudável do paciente. Ou seja, não é só ser divertido, ser engraçadinho. Precisa-se, né, como a gente viu lá no vídeo, se estudar aí, né, para ser esse ator profissional e ele ser treinado para atender essas pessoas aí também. Eles sabem que uma boa risada tem o poder de relaxar, afastar o medo e tornar as crianças o quê? Mais receptivas ao tratamento necessário. Ou seja, aquela criança que já está lá cansada, está sofrendo com câncer, né, ou está ali no aguardo de uma cirurgia, de alguma outra, em uma outra situação. E aí imagine só, né, acordar, dormir e acordar em um hospital, não poder ver, né, seus coleguinhas, não poder estar numa escola, né, em uma turma, em uma sala de aula normal. E ele está ali naquele ambiente, que é um ambiente desconhecido, né. Às vezes, né, está só com um dos responsáveis, não poder estar ali com a família, né, e aí está sentindo um incômodo, uma dozinha, está sentindo alguma coisa. E por isso ele está no hospital. E aí essas crianças, né, elas são atendidas por essas pessoas para trazer essa alegria aí de volta. Então, a gente pensar aí, ah, poxa, minha vida é difícil e tal. Imagine só essa criança que não pode jogar bola, né, que não pode ir, né, conversar com coleguinha, que não pode ter esse contato aí com o seu professor de sala, que está lá, né, em um hospital. Então, essas pessoas, elas visitam esses hospitais, eles fazem esse trabalho de acolhimento, de conversa, certo? Justamente, para fazer desse momento aí, desses dias dessas crianças, das pessoas que acompanham essas crianças, um pouco mais leve, tá bom? Então, vamos lá. As brincadeiras do grupo, né, se denominam tratamento besteirológico. Inclui cápsulas de trapalhadas, vaporizações de bolhas de sabão, xarope de piadas, com pressas de músicas amalucadas e comprimidos de faz de conta. E você, achou esses nomes divertidos, né? Imagine só, né, o tratamento de besteirológico, um tratamento besteirológico. Então, naquele momento que tem essas apresentações aí, essas crianças, elas se desligam aí um pouco dessa realidade, que é uma realidade dura, né, obviamente, para uma criança, né? A gente está falando aqui com crianças e sabe que essa realidade, ela é dura, né, para vocês, imagina o isolamento social da gente, né, lá em 2020, né? Quanto que vocês sofreram aí com esse isolamento? Mas vocês ainda assim estavam tendo contatos com seus familiares. Agora, imagine uma criança em um hospital, né, que não pode sair mesmo, né, independente de pandemia ou não, ela não pode sair, porque ela precisa de um tratamento, porque ela está sentindo um desconforto. E aí essas pessoas chegam cheias de luz, justamente para melhorar aí o dia delas, tá? Vamos lá. A própria trouxe mais um vídeo, né, terapia do riso. Por que que o riso, né, o fazer rir faz tão bem aí para a saúde das pessoas? Vamos lá? Vamos, vamos, vamos. Olá, hoje vamos falar dos risos, os benefícios físicos e psicológicos, do sorrir, do rir, do gargalhar, do se divertir, da alegria, da felicidade, do bom humor. As pesquisas vêm aí mostrando que quando você sorri, seu cérebro libera serotonina endorfinda, promovendo um bem-estar, um prazer, uma sensação de felicidade, de plenitude. Mas vai muito além disso. Também melhora o sistema imunológico, a defesa do seu corpo, de combater infecções. Também melhora a pressão arterial. Melhora em duas vezes a capacidade dos seus pulmões, de melhorar a respiração. Relaxa os músculos, tira as tensões, diminui a ansiedade, estresse. O hormônio relacionado ao estresse, que é o cortisol. Melhora até mesmo a digestão. Quando a gente gargalha, faz uma massagem nas vísceras, melhorando assim a eliminação das toxinas. Então, olha os benefícios, ajuda até mesmo como analgésico, diminui as dores. E as pesquisas mostram que após você sorrir, dura o efeito aí durante 45 minutos. A gente movimenta vários músculos ao sorrir, promovendo aí uma revigoração, né? Uma jovialidade, diminui as rugas. Então, é enorme os benefícios. Você consegue até liberar coisas profundamente reprimidas, como sorrir com o bom humor. Então, leve a vida mais leve. Sorria mais. Ria de você mesmo. Ria com as outras pessoas. Isso melhora as nossas relações, os nossos relacionamentos com os outros, com a vida, com a gente mesmo. Diminui a tensão dos conflitos, dos problemas, dos desafios do cotidiano. Então, realmente sorrir é o melhor remédio. São inúmeros benefícios psicológicos, físicos, emocionais, energéticos do sorrir. E a gente não leva nada dessa vida. A gente só leva os momentos vividos, que devem ser de muita alegria, muito prazer. É provado que quando você sorri, até mesmo mecanicamente, você não tá com aquela vontade de sorrir, mas você vai lá e mecanicamente sorri, isso já tem efeitos muito benéficos no seu cérebro em questão de liberar neurotransmissores positivos. Então, assista um filme de comédia, se reúna com seus amigos, ouça piadas, faz tudo aquilo que promove sua diversão, seu prazer, seu sorriso, sua alegria, pra que você sorria mais, pra que você tenha um melhor bom humor possível, porque isso vai traduzir em saúde, uma saúde integral, uma melhora em todos os níveis. Então, é muito importante a gente usar esse remédio que nós temos de forma natural, que é o rir, o sorrir, o se divertir, o viver bem e feliz. Então, esse é o recadinho do vídeo de hoje, pra você que gosta de saúde, bem-estar, que quer transformar a sua vida, viver bem e viver melhor, entra no meu canal, doutora Michele Cunha, no YouTube, se inscreva lá, clica no sininho, pra você receber as notificações quando tiver vídeos novos. Chegamos aí, né, infelizmente chegamos ao final de mais uma aula com a Promaria, tá? E não vamos esquecer, né, da importância aí do riso, né? Não deve ser por isso que a Promaria sempre chega aqui, ó, super animada com vocês, né? Perceberam aí que a doutora, inclusive, fala cientificamente o porquê, né? Que é tão importante aí o riso pra nossa saúde, é terapêutico, né? E comprovada aí cientificamente a importância, né, do riso para o nosso bem-estar. Não esqueçam do quê? De lavarem as mãos, lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se preciso for, mas lembrem-se que lavar a mão e usar o álcool em gel, né, não é só por conta do coronavírus, mas porque a nossa mãozinha, como tá suja, já tem bactérias e a gente passa no rosto, na boca, acaba aí, né, trazendo algumas doenças. Um beijo enorme de Promaria pra vocês e até a nossa próxima aula.